O futebol português já está de regresso e o Benfica prepara com todo o afinco o jogo contra o Tondela. Descobre tudo o que se está a passar neste vídeo. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro de Equipe Canadá. Pessoal, falta apenas uma semana para o regresso e o Benfica à competição. As águias enfrentam o Tondela no dia 4 de junho às 19h15, num cheiro de luz que vai estar completamente de espírito público. É o regresso à competição naquele que é um verdadeiro teste de fogo a Brunelage. Antes da praja do campeonato, a equipa vivia uma grave crise de lutados com apenas uma vitória em 8 jogos. Apesar de todos já terem muitas saudades de ver o Benfica a jogar, é fundamental iniciar desde logo um extenso ciclo de vitórias. O objetivo passa, claro, por conseguir recuperar a liderança perdida nas últimas jornadas. A faltar 10 rondas para terminar o campeonato, o Benfica está no segundo lugar com 59 pontos, menos um que o Porto que lidera o campeonato. A Liga Portuguesa está a quase regresso, com o Benfica a Dondela marcado para o dia 4 de junho, como eu já disse, quase 3 meses depois daquela insípida tarde no Bom Fim. Com a vitória de Estúbal, o Benfica assumiu o seu segundo empate consecutivo, depois de perder a liderança para o Porto na semana anterior, consequência do empate com o Moreirense. Além do mau momento anímico por parte do Benfica, o plantel não atravessava o melhor momento físico. Este show no Bom Fim aconteceu a 7 de Março de 2020. Foi o último 11 do Benfica na Liga, num empate 1 com o Vitória de Estúbal na 24ª jornada. 5 dias depois o mundo já estava em transformação e a Liga foi interrompida. Alguém ainda se recorda do último 11 do Benfica? Eu vou refrescar-vos a memória. Os titulares foram Vlaco Odimos, Tomás Tavares, Ruban Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Samaris, Tarapte, Sevi, Chiquinho e Carlos Vinícius. Nesse jogo, André Almeida, Gabriel Seferovic, Jardel e Zobin estavam lesionados na altura e não puderam dar o seu contributo. A paragem do campeonato acabou por ser uma verdadeira bênção para Bruno Nage, numa altura em que parecia não ter resposta para os vários problemas da equipa. E depois de quase 3 meses de paragem é preciso uma grande mudança. Além de vitórias, é necessário que a equipa consiga construir boas exibições, vencer e convencer. Não há volta a dar, é preciso uma verdadeira evolução. Nos 11 jogos que faltam realizar nesta temporada, o treinador das águias vai ter um grande desafio pela frente. E a verdade é que o jovem técnico até tem boas notícias. Com o regresso do campeonato a aproximar-se, o treinador do Benfica tem quase todo o plantel disponível. David Tavares é a única baixa. Com quase toda a equipa pronta para o regresso, é preciso colocar o conjunto a jogar na máxima força. A possibilidade de um ajuste tático com o reforço no meio-campo é uma hipótese bastante forte. É que o regresso ao 4x3 é mesmo uma das possibilidades mais fortes, com o desejo de dar maior equilíbrio na equipa nos dois principais momentos de jogo, a defesa e o ataque. E é quase garantido que vai haver mudanças em comparação com a partida no Bom Fim. Bruno Nage vai apostar num lance titular diferente, mas também com algumas novas nuances táticas na forma de jogar da equipa. Vlaco Odimes vai, claro, permanecer na equipa titular. Por sua vez, na defesa, Ruben Dias, Ferreira e Grimaldo são intocáveis. A primeira mudança deve acontecer no lado direito. André Almeida está recuperado da lesão e deve ser o escolhido para titular, colocando Tomás Tavares no banco. Mas o certo é que as dúvidas começam a surgir no meio-campo, com vários jogadores disponíveis. As posições 6 e 8 foram as que mais alterações tiveram ao longo da época. Mas com o Gabriel recuperado da lesão ocular, Bruno Nage não deve prescindir dele. Julian Weigl também deve fazer parte da equipa titular neste regresso à competição. Já a Delta Rapt vai ter uma grande responsabilidade nesta equipa. Quando a equipa ataca, vai surgir como segundo avançado, pronto para fazer uma desmarcação ou abrir uma linha de passe. Já quando a equipa defende, vai recuar mais, ficando mais próximo da dupla Gabriel e Weigl, sendo um terceiro médio, permitindo uma maior solidez defensiva. O tridente ofensivo dificilmente deve ter novidades. Nas alas, Rafa Silva e Pizzi devem ser escolhidos, enquanto Carlos Vinícius deve ser o ponta-de-lança titular. Teoricamente, este deve ser o esquema tático apresentado. Até porque, aparentemente, é aquele que os jogadores se encaixam melhor. E com muita pressão nas costas, Bruno Nage deve jogar pelo seguro. Tentar surpreender o adversário com uma nova estratégia e procurar colher os frutos nos outros jogos que faltam. Além do foco na questão física para colocar todos os jogadores da melhor forma possível e para precaver alguma lesão, Bruno Nage tem trabalhado muito a parte anímica dos jogadores, bem como a estratégia do jogo que o treinador quer ver implementada nos jogos que ainda faltam nesta temporada 2019-2020. Um dos pontos que tem sido treinado no Seixal, com grande insistência, é a forma como a equipa sai a jogar. O desejo que passa por criar uma melhor construção de trás permite um número bastante superior de oportunidades de perigo. A finalização é também algo que está a ser muito trabalhado. No regresso ao trabalho, Bruno Nage já tinha apontado as baterias para o que falta da temporada. O regresso à competição nunca deixou de estar no nosso horizonte e por isso tentamos encontrar as melhores soluções e as melhores práticas para nos mantermos ligados. Mesmo à distância, nunca deixámos de continuar a trabalhar. Não será por isso que deixaremos de andar a mil. Nem será isso que nos fará esquecer, por um minuto que sejam, os objetivos que mantemos para o final da época sobre o treinador. Já se sabe que a estrutura encarnada aponta baterias para a dobradinha nacional, a conquista do campeonato e a taça de Portugal. Aliás, o desempenho de Bruno Nage vai ser avaliado pela sábio e fiquista nestas últimas jornadas, sendo que a sua continuidade ou não vai ser discutida no final da temporada, consoante aquilo que a equipa conseguiu fazer nas últimas 10 rondas da liga e na final da prova rainha. Dessa forma, bons resultados são obrigatórios para Bruno Nage naquele que é o grande teste à capacidade de trabalho do jovem treinador. E pessoal, neste regresso ao futebol vai haver aqui novas regras para o que resta da temporada. As equipas do campeonato português vão poder realizar 5 substituições durante as partidas, o anúncio já foi confirmado ontem, no site da liga. Os treinadores vão também ter 9 suplentes à disposição. A medida recorde já está a ser utilizada na Bundesliga e agora a liga de nós prepara-se também para seguir o seu exemplo. No que falta da época desportiva 2019-2020, os clubes devem designar em cada jogo até 9 suplentes, podendo em 3 momentos do tempo regulamentar e no intervalo efetuar até 5 substituições de jogadores sem distinção das posições em que jogam, independente se os substituídos se encontrarem ou não lesionados. Lê-se no comunicado da liga de clubes. No banco, suplentes apenas os treinadores principais estão dispensados de utilizar a máscara, de resto todos os restantes elementos do banco tendo-os à proteção. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre este show contra o tom dela. Qual é a caixa que vai ser o 11 inicial de Bruno Láspera esta partida? E já agora, estás confiante que o Benfica vai conseguir dar a volta e ser graça campeão nacional? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueça de deixar na caixa de comentários. Gabriel recorreu às redes sociais para confirmar que já está apto. Um memério brasileiro do Benfica, aos anos dos ralvares deste 4 de Fevereiro, dia da recepção ao Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, em virtude de um problema raro de visão, está já treinado sem limitações e deu-lhe para um regresso à ação, conforme afirma em mensagem publicada na sua conta pessoal do Instagram. Venho por meio deste posto agradecer a todas as pessoas que estiveram ao meu lado nestes quase 4 meses que passei em possibilidade de fazer aquilo que eu mais amo na vida. Agradeço a Deus por ter dado forças para passar por mais este obstáculo na minha vida. Agradeço à minha mulher por me aguentar e me levantar nos momentos mais difíceis que passámos neste período. Agradeço de coração a todos os Benficistas que me apoiaram desde o primeiro momento. Estou recuperado e pronto para voltar aos ralvares, graças ao grandíssimo trabalho do Departamento Médico do Benfica, vocês foram excepcionais, escreveu o Médio dos Encarnados. Há vários meses apontado como alvo do Benfica para reforçar as águias na próxima temporada, Robin Corr, estará agora também nas contas do Borussia Dortmund, que é o avanço ao jornal alemão Sportbuild. O defesa central de 23 anos afirmou aquela publicação ter o perfil desejado para reforçar o setor defensivo do atual 2º classificado da Bundesliga. O Sportbuild acrescenta que o Benfica mantém-se na corrida pelo jogador, mas lembra que também há clubes como o Nápoles ou o Leipzig que têm vindo a acompanhar de perto a evolução do jogador e da sua situação no Friburgo. Segundo a imprensa alemã, o clube quer receber uma proposta a rondar os 10 milhões de euros pelo passo de defesa duas vezes internacional alemão. Robin Corr tem um contato até junho de 2021 e já terá informado os responsáveis do seu atual clube que não têm intenção de renovar o vínculo, o que vai levar o Friburgo a tentar vender este verão para não correr o risco que o atleta saia custo zero no final da época seguinte. Oficializado em março como força do Benfica, Pedrinho tem previsto a apresentação no Seixal para começar a treinar a partir do próximo dia 1 de julho, precisamente a data de início do seu contato com as águias. A chegada a Lisboa acontece naturalmente há alguns dias antes, até de forma que o brasileiro de 22 anos possa instalar-se e preparar o início dos treinos de águia ao peito. Apesar de não ir trabalhar com a equipa principal que estará em plena competição, o jogador vai começar a familiarizar-se com os métodos das águias. O empresário de Pedrinho confirma que o jovem jogador já não vai voltar a jogar pelo Corinthians. Em declarações à Fox Sport, Will Dantas comentou a situação do negócio com o Benfica. Segundo Dantas, havia um acordo para o jogador atuar até ao fim do Campeonato Paulista, mas com a competição foi interrompida pela pandemia, Pedrinho não terá assim a oportunidade de se despedir em campo dos adeptos do clube. Pessoal, parece que vêm aí umas eleições do Benfica bastante concorridas. É que Bruno Costa Carvalho anunciou ontem que irá apresentar-se como candidato à presidência do Benfica nas eleições do próximo mês de Outubro, depois de, em 2009, ter sido derrotado por Luís Chico Vieira. Um anúncio que, no entanto, se encontra em risco de não se concretizar. Isto porque as alterações levadas a cabo aos estatutos do passado ano de 2010 obrigam a que os candidatos tenham pelo menos 25 anos interromptos como sócio efetivo, concomitantes com a data da eleição e Bruno Costa Carvalho tem apenas 18. Em declarações prestadas ao jornal, o João Luís Nazaré, presidente da mesa da Assembleia Geral dos Encarnados, avisa que há condições por uma apresentação às eleições e são os estatutos que definem essas condições. Bruno Costa Carvalho, por sua vez, defende que após ter sido candidato em 2009, quando o número de anos de sócios exigidos era de apenas 5, Amigo, tenho o direito a ser-o sempre. Consultei os meus advogados antes de avançar com o processo. Parece-me impensável não ser candidato agora. Não vejo que não seja possível não candidatar. Amigo, muito obrigado por ficar até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que põe o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é que deste fogo. Eu sou o Miguel Alexandre Perari e estes foram os 5 dias da Benfica. Então, amigo, estás deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora a enviar notificações, portanto, confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!